Para o bilionário Paulo Jorge Lemo, a crise traz oportunidades. Mas até que ponto isso pode ser verdade? Como colaboradores, empresários e a sociedade de um modo geral poderão se comportar para reagir a esse momento de dificuldade? É sobre isso que iremos falar hoje no quadro Análise e Opinião da Semana. E para debatermos sobre esse tema tão importante, vamos receber o empresário e diretor da família Cia do Adesivo, Fernandes. Muito obrigado, Edivan. É um prazer também fazer parte dessa... Contribuir um pouco com esse momento, contribuir um pouco com esse cenário. E estamos aqui prontos para responder as perguntas que foram designadas. Ele é empresário, como já foi dito, do ramo de comunicação visual. E eu me recordo perfeitamente quando em 2009, que ele começava com esse empreendimento, algumas pessoas falavam que aquele não era o tipo de segmento, o ramo de comunicação visual, não era o segmento apropriado para uma cidade de aproximadamente 24 mil habitantes. Então, as pessoas diziam que não era o momento de investir daquela maneira. Contudo, o Fernandes fez igual a história do sapinho, ignorou tudo aquilo que estava sendo dito e acreditou no seu sonho, acreditou no seu empreendimento e hoje colhe os resultados disso. Então, com essa mente de visionário, Fernandes, audacioso, e que acredita nas oportunidades e que não se permite retroceder diante da dificuldade, eu pergunto para você, como você enxerga esse cenário atual de Covid-19 e de crise? Esse cenário é um cenário de reflexões, é um cenário de futuras oportunidades. Vendo que em muitas situações as pessoas às vezes se prendem em ficar reclamando, em achar dificuldade, em achar donos para os problemas. E as pessoas que têm um desempenho eficaz, as pessoas que têm o empreendedorismo no seu sangue, elas procuram, nesse tipo de cenário, oportunidades de inovações, oportunidades de libertar o mindset. O mindset é o modelo mental, é o modelo que você procura o melhor desempenho da sua mente, das suas situações. É um cenário de dar uma chance para o autodesenvolvimento. As pessoas que têm esse potencial de dar chance para o autodesenvolvimento, de buscar essas oportunidades, de chegar um pouco mais amplo, ele consegue se desempenhar e se desenvolver melhor nesse cenário, principalmente. Como já dizia em um versículo bíblico, que depois da tempestade vem a abonância. E eu acho que isso é a nossa vida. Para todos nós, sempre haverá tempestades, tanto para o empresário como para a pessoa física, pessoa que é o colaborador, que é o funcionário. Sempre haverá tempestades, mas depois da tempestade vem a abonância. E aí eu acho que esse é o momento para olharmos por esse ponto e não ficarmos presos só no achismo ou em conclusões de outras pessoas do mundo lá fora. E diante desse conhecimento, dessa caminhada que você tem, eu pergunto, como o planejamento estratégico, a inteligência emocional, podem contribuir nesse momento de crise? As pessoas que se dão espaço, que aceitam receber os seus mindset, eles conseguem se desempenhar. Veja bem, temos várias empresas de segmentos hoje que eles não têm produto físico. Por exemplo, o Uber, o Airbnb, o Facebook, o Instagram. E os proprietários são milionários. Por que eles conseguiram essa conquista? Porque eles viram alguma coisa longe. Estamos no mundo das startups. Estamos no mundo da tecnologia. Estamos no mundo da revolução tecnológica. Então, se tivermos espaço para aceitarmos isso e vermos isso com bons olhos, as oportunidades serão imensas. Não é só, como politicamente alguns podem dizer, que é só para os ricos, é só para quem tem bons estudos. Isso não acontece mais. Essas oportunidades são para todos. Temos bilionários, como o cara que inventou o Instagram. Temos jovens que não têm nem formação acadêmica ainda, que já desempenharam jogos, aplicativos. E os caras estão aí. Os caras estão na mídia. Os caras estão no auge. Então, assim, esse é o momento para vermos as coisas um pouco mais longe. Para termos uma noção de tempo e espaço, não adianta você perder o seu tempo. Porque é uma frase que a gente usa muito, uma perca de tempo, às vezes. Mas a gente não tem noção do que de fato é isso. Às vezes você para o seu precioso tempo para reclamar, ouvir aquela crítica, ou assistir um jornal que só vem com coisa bombástica em cima de você e te deixar para baixo. E onde que fica o seu emocional? Onde que fica a sua inteligência emocional? Fica a zero. Então você tem que se desprender um pouco das mídias sociais, de notícias, de notícias que vai te deixar mal, para olhar por um ângulo empresarial, por um ângulo de oportunidades. Que a palavra certa é oportunidades. É hora de pegar uma talha, ir numa pedra bruta, e bater em cima dela até ela ficar polida, até ela ficar bem formada. Porque essas dificuldades, elas vêm para isso. E esse é o cenário, esse é o momento. E isso é uma crise mundial, não se engane. É uma crise mundial, é uma situação mundial. E não se engane também, quando isso tudo passar, todos nós haverá de ter tido mudanças drásticas de comportamento, de educação, de situações familiares, de situações políticas, situações financeiras, e situações religiosas também, por que não? Então vejam só, quando tudo isso passar, haverá pessoas que sairão de baixo, que nunca foram vistas, que nunca foram nem pensadas em situações, em modelos de empresa, modelos de negócio, que surgirão. E os caras vão bombar, porque os caras estão trabalhando em cima da dificuldade. É muito fácil você pegar uma situação dessa que está acontecendo, e você ficar preso dentro de casa assistindo a televisão, ficar só, sei lá, jogando videogame, ou brincando no celular, respondendo WhatsApp, falando besteira, curtindo politicagem, curtindo críticas religiosas, críticas políticas. é muito fácil, é muito cômodo. Agora, você quer ver o sucesso acontecer, pegue esse seu tempo e vá estudar, e vá ler coisa de fato, que dê acerto, olhar modelos de negócios variados, olhar vídeo de grandes administradores. Temos hoje aqui, algumas situações que, de certa forma, poucos conseguem entender. Veja só o Instagram. O Instagram é a maior mídia social do mundo. O cara que fez o Instagram, ele tentou vender o Instagram para o Facebook, e ele foi ignorado. Quando o Facebook viu que o Instagram tinha um auge, o Facebook foi lá nele, batendo a porta dele. Ele tinha oferecido uma quantia X, para o Facebook, pelo seu aplicativo Instagram, o Facebook não deu moral, foi embora, beleza. Quando foi com o tempo, o Facebook bateu na porta, Instagram, eu quero te comprar. Dez vezes, quinze vezes a mais, o valor do que tinha sido oferecido, na primeira vez. Por quê? Porque o cara do Facebook, tardemente, viu que era um ótimo modelo de negócio. Mas ele não dormiu no ponto, ele não deixou passar. Ele foi e comprou. E aí o cara do Facebook, quem que olha o Facebook hoje? Pesquisa e afirma que pessoas passam mais de anos sem abrir o Facebook, só olhando o Instagram. Isso é uma realidade. Então, vamos aproveitar esse meio de comunicação para isso. Para poder buscar notícias boas, buscar modelos de negócios bons. e o Instagram tem um modelo de negócio fantástico, que dá para você agregar qualquer negócio seu nele e fazer a coisa acontecer. Nós tínhamos até uma pergunta à frente, para o Fernandes, que era justamente sobre a questão da tecnologia. Recentemente, gravamos um vídeo que é Nosso Futuro Pós-Humano, baseado no livro do Francis Fukuyama, que você pode encontrar aqui, basta clicar. e também em uma palestra que o Fernandes ministrou na Ciatidal, no dia 11 de março, com os colaboradores da companhia, com convidados. E o Fernandes abordou esse tema da tecnologia da informação, quais as consequências dessa revolução. E isso pôde nos apresentar várias situações que mostram o quanto a tecnologia da informação vai conquistar um espaço muito em breve. Então eu pergunto, como a tecnologia da informação sairá após esse momento que estamos vivendo? As competitividades estão mais acentuadas, vendo que os produtos estão mais próximos de qualidade e de tecnologias. Então assim, antes, alguns tempos atrás, você ia a São Paulo, comprava um produto X, trazia para cá, para o Maranhão, para o interior do Maranhão, e vendia por um preço às vezes três vezes a mais do que o valor. Hoje, com as redes sociais, esse produto está acessível para todos. então aquele produto que você ia em São Paulo e buscava ele com preço X, ele também chega aqui com preço X. Então vendo por esse lado, é a hora da gente procurar se situar como? Nessa revolução tecnológica. Aproveitando desses meios, como o próprio Instagram, o próprio Facebook, que por mais que pouco visto ainda tem alguém que vê, esse meio de comunicação ele é o meio de expansão. é onde você tem que procurar trabalhar as estratégias de ganha-ganha. É você procurar pessoas que tenham um produto próximo do seu ou um produto que não seja o próximo, mas que possa levar o seu. O modelo comum de se ver hoje é o modelo Marketplace. Por exemplo, você abre o site da Americanas e você vai comprar um produto foi lá ontem a hélice do drone. A Americanas não vende a hélice de drone, mas está lá para vender a hélice de drone. Ela pega o vendedor de outro comércio e bota dentro da sua plataforma e vende. Isso é o Marketplace. Então, ao usar de boa forma essa tecnologia de Instagram para essa tecnologia que está acontecendo hoje, para essa revolução que está acontecendo hoje, é você pegar a companhia do adesivo, por exemplo, que tem 3 mil seguidores e aí faz uma parceria com a Cietidal, que tem 2 mil seguidores, 3 mil seguidores. E, cara, é o seguinte, eu vou divulgar um produto e eu quero que você divulgue na sua plataforma. E aí, o que acontece? Eu tenho 3 mil seguidores, ele tem 3 mil seguidores, por mais que talvez 1 mil seguidores sejam do mesmo, mas aí, de certa forma, ele tem 2 mil a mais que eu não conheço. E aí, ele vai estar fazendo essa divulgação para mim. E aí, quando ele for fazer um trabalho dele, ele vem para mim falando, é isso, cara, eu preciso que a companhia do adesivo me ajude e divulgue nessa sua plataforma. Então, esse é o novo modelo de negócio. Essa é a boa forma de você utilizar essa tecnologia. Então, fazendo isso, você está fazendo um ganha-ganha, sendo que as ambas as partes, elas estão ganhando e as ambas as partes estão se divulgando. Então, isso gera uma cadeia, porque eu vou fazer isso com o Edvan, o Edvan vai fazer isso com o outro e o outro vai me procurar também. Então, querendo ou não, de certa forma, hoje eu tenho 3 mil seguidores, amanhã eu tenho 15 mil seguidores. Então, isso é oferecido a custo zero. Esses youtubers, esses digital influencers, eles fazem isso. você vai numa página digital e fluência igual a essa menina que está no Big Brother, a Rafa, você vai lá nas pessoas, ela tem, ontem eu estava olhando, ela tem 90 mil seguidores, ela segue 1.800 pessoas. Eu fui no Instagram do Babu para me ver, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso. O Babu, ele tem lá 26 mil seguidores, hoje, e ele segue, ele é o cara que ainda segue mais, que ele ainda segue 8 mil pessoas, mais ou menos isso. Então, assim, esses grandes modelos de negócio, o cara, dificilmente, ele segue o que não vai dar um certo retorno. Ele procura impulsionar as pessoas que vão seguir ele, porque é onde está a chave do negócio. E detalhe, ele tem que aprender a trabalhar uma forma de alimentar essa plataforma para que as pessoas que estão seguindo ele se interessem em buscar o produto dele, se interessem em olhar a plataforma dele, se interessem a olhar a build dele, entendeu? Então, esse mecanismo faz com que o empresário, no geral, ele talvez não precise ter um grande quadro de funcionários para fazer a venda de produtos, não precisa ter um depósito cheio e não precisa ter um galpão para uma grande produção, ele pode terceirizar a produção, o terceirizado faz suas produções em casa, o final, ele junta, confere a qualidade do produto e vende. Então, é onde eu queria chegar. Os produtos hoje, eles têm qualidades semelhantes. Por exemplo, eu trabalho com comunicação visual. Meu principal produto hoje é adesivo, lona, acrílico e alumínio composto. Onde eu encontro o adesivo, lona, alumínio composto e o acrílico de qualidade, o meu concorrente também pode encontrar. Só depende dele procurar a logística e se interessar, às vezes, em pagar um pouco mais caro para ter essa qualidade de eficácia do trabalho. E onde tem esse mesmo produto de qualidade ruim, está acessível para todos. Então, onde eu quero chegar é isso. As qualidades de produto, elas estão acessíveis para todos os mercados. Quem vai fazer a diferença é quem souber trabalhar melhor essa forma de aproveitamento das tecnologias, de aproveitamento dos meios de comunicação sociais. não é usar ele só para ver fofoca ou política ou religião. É usar, não é usar para briga, é usar para o que de fato tem sentido. E posterior a essa situação, é claro que vão ter dificuldades. As dificuldades sempre existiram, como você já disseste. Porém, o que a gente não pode é se apegar à dificuldade e deixar de viver e deixar de acreditar nas possibilidades. E aí eu pergunto para você, essas dificuldades serão tanto para os empresários como serão para os colaboradores? E eu te pergunto, Fernandes, como pode, como será esse comportamento dos empresários, como os colaboradores deverão também se comportar para conseguirem se superar, para conseguir, junto com a empresa, vencer esse momento que estamos passando e que iremos passar? É... O momento é de uma ajuda mútua. É o momento também da colocação ganha-ganha para o funcionário e para o colaborador. vendo que o colaborador ele é uma engrenagem dentro da da instituição. O colaborador em si ele faz parte de um time. O líder, o empresário, ele é o técnico do time. A empresa não funciona sem os colaboradores e nem sem o time. Então, veja só. o momento que nós nos encontramos e nos deparamos, o mundo se deparou, é o momento de que aquele colaborador que faz parte daquele time e que ele tem um desempenho de uma função, é viável que ele se disponha a aprender outra função para ajudar a empresa a continuar na engrenagem. A nossa realidade, a realidade do mundo é de demissões em massa. Aquele cara que ele conseguiu se firmar na estrutura da empresa, ele conseguiu continuar caminhando no trajeto daquela instituição, ele tem que fazer o possível para desempenhar um bom trabalho múltiplo. Ele não pode só ser mais aquele cara, não, eu vou citar uma experiência dentro da minha instituição, que é mais fácil, mais confortável para mim. O cara que é o impressor, ele não pode se focar em ser só o impressor mais, ele é o cara que ele tem que falar assim, cara, acabou aqui a minha impressão, ele tem que ser automático, vou cortar um adesivo, vou ajudar a montar um adesivo, vou ajudar a montar uma placa, vou ajudar a cortar aqui alguma coisa, vou limpar aqui e tal, vou contribuir, porque as empresas estão reduzindo seus quadros de funcionário até mesmo por desespero, por não saber aonde vamos chegar e não saber o que vai acontecer futuramente, pela falta até mesmo de estrutura, então, essa falta de estrutura gera um certo desespero, e é uma realidade, às vezes eu posso chegar aqui e falar uma coisa bacana, que o empresário que for nos assistir, ele pode pegar alguma ideia, ele pode pegar alguma coisa do que eu estou falando e usar na instituição dele, então, assim, as pessoas que são, os empresários de hoje, assim como os colaboradores, eles estão carentes de informação, eles estão carentes de estrutura, eles estão carentes de colo mesmo, de alguém para conversar, para trocar uma ideia, de chegar com a energia positiva, chegar com a estrutura emocional firme, chegar com as emoções, não, cara, vai dar certo, então, eu hoje, com as pessoas que eu converso, eu tento fazer isso, eu falo, cara, vai dar certo, vamos olhar para o outro ângulo, vamos olhar pelo ângulo das oportunidades, vamos olhar pelo ângulo das coisas boas, eu fiz várias reuniões com minha equipe, com meus colaboradores e falei, cara, está acontecendo lá fora, a gente vai fechar nossos portos, vamos atender interno, não vamos deixar de trabalhar, vamos fazer aqui o máximo para a gente agradar nossos clientes, então, a hora é procurar novas alternativas, e eu conto com a contribuição de vocês para isso acontecer, vocês tem que, como se vocês não tem que vestir uma camisa, que talvez ela já acontecia, mas ela tem que estar mais arrojada agora, tem que estar mais encajada, e isso também, o empresário, ele precisa estar firme, e ele precisa deixar claro para os colaboradores o que ele quer, isso é o fundamental de tudo, o principal é as regras ser claras, as informações ser claras, o que o empresário quer fazer, qual o planejamento dele, qual o planejamento para o futuro da instituição, ele tem que abrir o livro e chegar para o colaborador e falar, Carol, é o seguinte, até então a nossa realidade era essa, se eu não tinha conversado ainda com vocês, a hora agora da gente bater um papo, vem cá, junta todo mundo, faz uma roda, Carol, o que está acontecendo aí, se vocês estão vendo, o nosso plano é isso, e se isso, e se acontecer alguma coisa, que pode acontecer alguma coisa pior, o segundo plano é esse, então assim, é estabelecer algumas metas, fazer um planejamento estratégico dessa situação e do como resolver até mesmo outra possível situação no futuro, é ter um plano B, é um planejamento sistêmico, então assim, a nossa realidade é essa, pode ser que mude, pode ser que não mude, mas o mundo não vai parar, as nossas vidas não vão parar, as empresas não vão parar, então vamos nos adaptar, é mais fácil a gente se adaptar, olhar a coisa para o outro ângulo, as famílias, as estruturas e os colaboradores se entenderem que eles precisam também fazer parte dessa mudança, essa mudança tem que ser feita na casa dele, tem que ser feita para toda a família, isso é um investimento de pessoas, as estruturas hoje de empresariais, de excelência, de eficácia, elas estão invertindo não é em equipamentos, a estrutura hoje de eficácia, elas não estão investindo não é em equipamentos, elas estão investindo em pessoas, elas pegam o colaborador e se transformam, o empresário, às vezes ele se transforma num coach, ele vem, conversa com o cara, o cara está abatido, o cara está triste, ou a colaboradora, e aí vem cá, vamos conversar, vai estar tudo certo, tem calma, está acontecendo alguma coisa, vamos aqui fechar a porta, saber o que está acontecendo familiarmente, porque ele precisa que a engrenagem funcione corretamente, então vamos lá, se você pega um relógio que tem N engrenagens e uma engrenagem quebra, ele para de funcionar, certo? Agora o que está acontecendo na nossa realidade é um relógio que tem 16 engrenagens, por exemplo, esse relógio é reduzido para 8 engrenagens, mas essa engrenagem que era pequena, ela tem que inflar, porque ela tem que suportar a resistência das 16 engrenagens, então são 8 engrenagens que terão que ser motivadas, 8 engrenagens que tem que fazer parte desse processo, tem que fazer parte desse processo de alimentação da inteligência emocional, eles tem que levar esse emocional bom para casa, para a família, vai dar tudo certo, vamos se retrair, vamos se recompor, vamos fazer oração, vamos conversar, ele tem que se reservar mais para a sua família para que na sua instituição as coisas florem. A próxima pergunta que eu quero fazer para que encerremos esse nosso debate é quanto à solidariedade. Muitas pessoas desenvolvendo ações, ajudando o próximo, um olhar mais atencioso, porque as pessoas estão conscientes da dificuldade e que essas dificuldades elas terão impacto maiores em os grupos determinados da sociedade que são as pessoas que de fato não tem um emprego, que às vezes até tem, mas que esse emprego não é suficiente para dar uma condição mínima de sobrevivente para a família. A minha pergunta é essa, como a gente pode estar ainda se tornando ainda mais presente e ajudando ainda mais as pessoas com aquilo que nós temos? Olha só, estamos vivenciando um modismo de críticas políticas e religiosas, de panelaços, de muvucas, de coisas assim, né? Então, veja só, o futuro dos nossos jovens hoje, se continuarmos como estamos, numa situação que numa família tem briga política, porque um apoia fulano de tal, outro apoia fulano de tal, em outra família, ou de vizinhos, tem um que vai para uma religião e o outro vai para outra religião, e os dois não se falam porque eles têm intolerância religiosa pelas religiões. e em outra situação, você vê que nos países orientais, orientais, por exemplo, o cidadão mora num lugar, o vizinho dele, isso já acontece nos grandes centros aqui também, você não sabe qual o nome do seu vizinho, você não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu acho que a hora, o momento, eu acredito, eu acredito que o momento é de união. Não existe essa da gente ficar discutindo entre famílias, situações políticas de lado A ao lado B, de fulano isso, fulano aquilo. Isso cria um desapego. Não existe isso de porque a minha religião é uma, a sua é outra, eu não posso entender a sua e você entender a minha e a gente se unir e ver que Deus é um só e o importante para a nossa futura geração é a união. Então, esse é o momento das religiões, das instituições se unirem e resgatar os jovens, tirar os jovens das ruas, criar projetos sociais dos empresários, tirar um pouco a mão do bolso para incentivar, para ajudar a contribuir. viemos de uma criação de que o meu professor, eu tenho como referência o meu professor Jarbas, que para mim ele era o, assim, a segunda pessoa depois da minha mãe e do meu tio, que eu chamo de pai, então ele era aquela, ele era uma referência para mim até hoje, então assim, temos que pegar esses valores que tínhamos antes e repassá-los por nossos jovens, por nossos filhos, esses valores de respeito, esses valores de temência a Deus, de temer mesmo, de saber que a mão de Deus é poderosa, não é dizer, não, porque tu está na igreja evangélica e eu estou na católica e você não vai ser salvo e eu vou ser salvo, não, porque você é maçom e você não vai ser salvo e eu sou evangélica e você não vai ser salvo ou vice-versa, isso tem que acabar, tem que acabar essa intolerância religiosa, essa intolerância contra as instituições, não é porque eu às vezes não acredito que eu tenho que te forçar a não acreditar, sentimento é uma coisa de cada um, temos que saber respeitar o espaço e o sentimento do outro e nesse momento é um momento de união, um momento de união das famílias, é do filho ligar para o pai, mesmo que tenha alguma divergência, pai me perdoa, fique em casa, eu lhe amo, esse é o momento para isso, vamos respeitar as orientações do Ministério da Saúde, respeitar as leis, respeitar para a gente se conviver bem, então os empresários, eles têm que pensar nesse futuro, vejam só, hoje eu sou empresário, você de certa forma é um empresário, tem outros empresários jovens aí, com alguns amigos, então vivenciamos essa criação dos nossos pais, então será qual o modelo de empresário que haverá daqui a 30 anos? Será que a gente não tem que parar um pouco para pensar nisso também? O modelo de consumidor que será daqui a 30 anos, daqui a 20 anos? Não é só a tecnologia, não é só equipamento, é pessoas, é persona, é coração, é sentimento, é respeito, então os empresários, assim como a sociedade, os colaboradores, têm que pegar um pouco mais daqueles ensinamentos dos nossos avós, aqueles ensinamentos de respeito, ensinamentos de moral, de conduta, de você contribuir com o próximo, de você parar para ajudar um próximo sem conhecer, sem querer nada em troca, enquanto a gente estiver pensando só na gente, só que a gente está salvo, só que a gente está certo, só que a nossa religião é a certa, só que a nossa empresa é a boa, isso está muito perto, isso está nos nossos corações, e isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser mudado. Sobre o meu trabalho com jovens, eu trabalho com a instituição chamada Ordem Demolay, onde transforma grandes, transforma jovens em líderes, e fora a parte disso, eu tenho um sonho de incentivar, de influenciar os jovens a serem futuros empreendedores, futuros empresários, levar modelos de negócios para eles, levar ideias, levar ensinamentos mesmo, de mostrar a minha realidade, mostrar a realidade do mundo lá fora, que muitos dos jovens não conhecem, e acham que pelas opiniões, pelaquela fase dos 18 anos, tudo tem que gerar o seu entorno. Então assim, todos nós passamos por essa fase, e esse meu trabalho social e voluntário é para isso, para trazer uma realidade diferente para os jovens, para plantar uma sementinha do bem na cabeça deles, e que no futuro não tão distante, nos meridianos da maioridade, ele lembre-se que alguém contribuiu para ele, e que ele faça com que isso seja repassado para outras crianças, que ele também pegue esse sentimento e leve para a frente. eu acho que esse vai ser o meu legado, eu quero que esse seja o meu legado. Então assim, todos nós estamos aqui por alguma coisa, não estamos aqui por acaso. Então vamos fazer a nossa vida, de fato, ter um significado, ter um legado, não é só eu trabalhar e viver o meu mundo, temos que olhar também o mundo do nosso lado, das diversidades, das situações de pessoas próximas e dos que não são próximos, das biodiversidades, das biodiversidades financeiras. Então esse é o papel do empresário, esse é o papel do colaborador, esse é o meu papel, esse é o seu papel, o papel do jovem, é o papel do pai pegar o jovem, botar no seu transporte ou ir de bicicleta ou de pé ou de carro, levar o alimento para aquele que não tem, para plantar essa sementinha do bem, dar dificuldade na cabeça dele, para ele saber olhar e dar valor no seu mundo, para saber olhar e dar valor no mundo do seu próximo e saber que o mundo não funciona sem a caridade, sem o amor, sem o perdão e sem a tolerância. Edivan, muito obrigado. É isso aí, Fernandez, nós, a Ciatidão, é que agradecemos a você por esse momento, pelas suas palavras. Eu acredito que tantos empresários, quantos colaboradores e todas as pessoas que acompanharam esse vídeo poderão tirar em algum momento uma lição. Então, agradeço a todos vocês por terem mais uma vez participado conosco do canal e eu digo, nós não temos a pretensão de zerar aqui este conteúdo, de finalizar, de pôr um ponto final, pois não somos detentores da verdade, expressamos a nossa opinião, mas para chegarmos a algo comum é necessário uma colaboração de vários segmentos, de várias pessoas. É por isso que este espaço e todas as ações que são desenvolvidas pela Ciatidão buscam sempre ouvir o maior número possível de pessoas e pessoas que têm uma militância na sociedade, pessoas que desenvolvem algum tipo de atividade. Então, agradeço a cada um de vocês e novamente te agradeço, Fernandez, por esse momento. Um abraço a todos, curtam, se inscrevam no canal e se gostar, deixem o vosso joinha. e se inscrevam no canal